Oi gente, fui convidada para cobrir uma festa conhecida como Banzeirão aqui na região do Boto do Cuxi. Será em Alter do Chão. A equipe apresentará seu tema deste ano para a tão esperada festa do Sairé. Bora lá então? Os moradores, hoje através de um convite do Eric, do restaurante Praianos, vamos acompanhar uma piracaia que será realizada dentro do Lago dos Boutos, lá em Alter do Chão. Estou saindo aqui de Santarém e a gente está indo lá para acompanhar esse dia, verificar como é que vai ser a produção e tudo. E a noite também, né, cobrir todo esse evento. Então vem comigo que hoje vai ser especial. Nossa festa já vai começar Esse canal, ele é focado justamente para você que quer conhecer um pouco melhor a nossa Amazônia E as opções turísticas que nós temos aqui. E essas opções, elas te elevam para um detalhamento maior sobre a vila, falando sobre o que está acontecendo, os roteiros, as opções que nós temos aqui. Estou falando especificamente de Jalté, né. Então você pode estar pegando as informações no canal para você ter um roteiro muito mais amplo, específico e seguro. Porque o objetivo também é que você tenha uma segurança, né, sobre os lugares que você vai. As certezas de que realmente pode ser opções bacanas para você fazer, tanto você sozinho quanto a sua família. Hoje nós vamos fazer uma piracaia dentro do Largo dos Botos. Acompanhar, né, principalmente o lançamento do tema do Boto do Cuxi. Que é onde eles vão fazer a apresentação da equipe, mostrar como é que vai funcionar tudo, né. E também vai ter apresentações de carimbó, vai ter show, vai ter banda, vai ter apresentação do boi. Os preparativos para o Banzeirão estão sendo feitos com muita dedicação nesta tarde em Alter do Chão. Ações, reuniões, organizações das mesas e, claro, estou aqui também para acompanhar os preparativos deste cantinho aqui, gente, que acontecerá a Piracaia dos Praianos. Ações, reuniões, organizações das mesas e, claro, estou aqui também para acompanhar os preparativos. E aí, gente, infelizmente, acabou. Não tem como continuar porque o pessoal já está recolhendo as coisas. Eu vou ajudar ele, não vou deixar ele sozinho. Tá. Beleza. O Maicon foi ajudar o Eric. Está chovendo muito, muito, muito mesmo. A gente está com o equipamento todo aqui dentro do carro. E é uma pena. É uma pena porque, cara, a gente fez uma preparação desse vídeo para vocês hoje. É, eu estou... Eu estou muito triste. Eu não estou triste só pelo fato de eu não ter conseguido gravar, porque esse é o de menos. Mas o trabalho que eu acompanhei deles hoje, a rotina do restaurante de praianos trazendo toda a mercadoria para cá, todo o equipamento, tudo. Coisas que acontecem em gravações. A gente veio super produzidos. Separamos a nossa melhor roupa. É a melhor mesmo que tá. Tá uma única também. E estamos esperando aqui, né? Nosso processo. Porque está chovendo pra caramba. Literalmente. Até resolveu chover. Não estava previsto no tempo. Porque toda vez que a gente... Que a gente vem gravar, a gente tem cuidado com isso. Mas nem o pessoal aqui do Botoxi Ali também, o pessoal da Piracaia não estava esperando no restaurante de praianos. Então a gente está muito triste, porque teve todo um investimento. Eles trabalharam pra caramba. Mas deu tudo certo, gente. A chuva passou e a Piracaia não pôde seguir, infelizmente. Mas o Banzeirão, a apresentação do Tucuxi vai seguir. Eu vou te mostrar tudo agora. Vem comigo. Acabamos de chegar aqui na Arena de novo, do Lago dos Botos. Eu vou mostrar um pouco pra vocês sobre isso. Mas antes, ó, segue o canal, se inscreve, dê seu like e aciona o sininho pra você obter todos os conteúdos. aqui comigo, hein? Então bora! Música Estou aqui também com a Ana, que é a presidente do Botocuxi. Ela vai falar um pouquinho pra mim como é que está funcionando, como é que vai rolar essa festa hoje aqui. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Pode comentar um pouquinho pra gente sobre o festival de hoje. O Banzeirão é uma prévia do que a gente vai fazer no Sairé. O Banzeirão te apresenta todos os índios oficiais da equipe, a banda, tudo, é uma prévia do que vai ser no Sairé. A gente vai começando a mostrar, não tudo, dando um gostinho pra cá, uma pista, do que vai se acontecer lá no Sairé. E também no Banzeirão, eu que vejo esse nome de Banzeirão, porque o Banzeirão, o Banzeirão, o Banzeirão, o Banzeirão, ele vem com tudo, ele mexe, ele mexe, ele mexe, ele mexe, mas depois que ele bata, ele vai ficar gravado. É só uma parte, um terço da apresentação, né? O que a gente vai ter hoje aqui, que a gente pode esperar? Hoje a gente vai ter a presidência, os índios, a equipe do Tiro 24, que estão aqui já, no Sairé, e também o nosso tema. Hoje a gente vai saber o tema que nós vamos apresentar no Sairé do 24. Começando agora ali, a apresentação do Carimbó do Pará. Bora lá ver! E agora está acontecendo a apresentação do Tucuxi do Amanhã com as crianças. que hoje apresentar para vocês também o tema que o Tucuxi do Amanhã vai trazer para dentro deste lago esse ano. A inauguração do tema do Bota Tucuxi. Este aqui já trazido pelas mãos da nossa criança. e hoje eu vou mostrar mais para vocês. Agora eu estou com o Bota Encantador e eu quero que ele fale um pouquinho para vocês sobre este episódio, sobre este momento aqui hoje à noite. Boa noite! Agradecer já a presença de vocês nos nossos eventos. Então, o Banzeirão veio para lançar o tema, como você disse, e para apresentar os itens também, além de a gente fazer esse evento para chamar os nossos torcedores, a nossa galera linda para o nosso evento e divulgar também o Sairé, a nossa preparação e fazer um gostinho aí do Sairé um pouco aqui no Banzeirão deste evento. Estou aqui neste momento com o Curandeiro, uma peça super especial aqui, do festival de hoje, que é a revelação do tema do Bota Tucuxi. E eu vou falar com ele agora. Tudo bem? Tudo ótimo! Conta um pouquinho para a gente o seu personagem aqui no Tucuxi. Eu sou o item curandeiro, curandeiro do Bota Tucuxi, já completando este ano 13 anos de Tucuxi. Que legal! E qual é a sensação de representar? É inexplicável. A sensação... São mil e uma sensações que se dão no que eu corro. A nossa galera linda faz com que a gente estremeça. A gente fica sem chão. E a emoção contagia, mas é o que faz a gente ter essa garra de chegar. É um grande espetáculo para todo mundo. Então chegou um momento tão esperado que é a apresentação do Bota Tucuxi. Toda a equipe do Bota Tucuxi. E a gente vai acompanhar agora algumas apresentações que a gente vai estar expondo nesse momento. O Bota Tucuxi é um grande espetáculo para o Bota Tucuxi. Estou aqui nesse momento com a Surara Juta Pajóis. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. O trabalho de vocês. O grupo Surara Juta Pajóis é uma associação de mulheres indígenas que atuam na defesa dos territórios contra a violência contra a mulher indígena. E também dentro dessa associação a gente tem o grupo musical. A gente usa o musical como ferramenta de luta para chegar em lugares onde a associação não conseguiria chegar. Então surgiu esse convite para a gente socar hoje aqui. Já que a presidente é integrante também da nossa associação e a gente está muito feliz com esse convite. E vamos mostrar um pouco do nosso carimbote, do nosso trabalho. O nosso grupo já é bastante conhecido aqui. É um terra de chão. E fora também do nosso território. E fora do Pará. Então é muito satisfatório para a gente participar dos eventos da comunidade. Tudo que eles chamam a gente. A gente participa. Tanto o Botucuxi, né? Mas a gente também já foi homenageado pelo Botucone de cor-de-rosa, pela coordenação do Sairé, né? Pela escola, né? Então as crianças já se espelhiam na gente, né? Então na festa juniária da escola sempre estão homenageando a gente. E a gente é um espelho, né? Para as futuras gerações que estão vindo, né? Depois da gente. Ocupando esse espaço que só era dos mestres de carimbó, né? A mulher antigamente só se via dançando carimbó, dançando carimbó como bailarina. Mas agora a gente ocupa também esse espaço que é o palco, né? Que foi por muito tempo dos homens, né? Dos mestres. Também tem outras etnias dentro da associação e dentro do musical como Mundurucu, Tupinambá, Tapajó, Arafum, né? Que fazem parte dos povos daqui do Baixo Tapajós. Então a gente, né? Além da associação, a gente é sempre muito unida, né? Bem amigas e compõe o musical também. E chegamos ao fim desse episódio com essa festa do Banzeiro maravilhosa, mostrando pra vocês um pouquinho do que vai acontecer no Sairé desse ano. Nós tivemos o tema revelado e, gente, as apresentações estavam incríveis. Tenho certeza que você deve ter gostado. Mas eu quero te perguntar, já se inscreveu no meu canal? Deu seu like aí no vídeo? Acioneu o sininho? Ó, não perde, hein? Porque toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal. A festa do Sairé é uma das celebrações mais emblemáticas de Alter do Chão. Localizada no município de Santarém, no estado do Pará, a festa do Sairé é realizada anualmente em setembro, durante cerca de uma semana. A festa é famosa pela competição entre o Botucuxi e o Botucor de Rosa, que encenam lendas e disputam para ver qual é o mais amado pelos habitantes e turistas. A festa do Sairé é um motor econômico significativo para Alter do Chão e arredores. Durante o evento, a cidade recebe milhares de turistas, o que beneficia diretamente o comércio local. Hotéis, restaurantes e serviços de transporte. Além disso, a festa também atrai a atenção de investidores e patrocinadores, impulsionando a economia local de uma forma sustentável. A visibilidade gerada pelo Sairé coloca Alter do Chão no mapa do turismo cultural e ecológico, promovendo um fluxo contínuo de visitantes durante todo o ano. A festa do Sairé em Alter do Chão é um patrimônio cultural que reflete a rica história e as tradições da região. Mais do que uma celebração, é um evento que promove a integração social e o desenvolvimento econômico, fortalecendo a identidade cultural e o turismo sustentável na Amazônia. e o nosso Surge o encanto da noite Assume o certeiro No coração doce da bela que abrogla